Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa cutilagem, né? É todo passo a passo, só que da forma que eu faço, só que sem acelerar o vídeo, tá? Porque muitas tem me pedido, então se você gosta de vídeo assim, já comenta, já curte, porque daí assim você me ajuda a saber se esse vídeo você gosta, se é do seu interesse, tá? Pra ficar mais fácil pra você me ajudar e eu te ajudar. Ó, eu empurrei, se vocês viram, eu empurrei bem lento, aí agora, ó, estou tirando a cutícula. Assim que eu faço, essa é a velocidade que eu tiro a cutícula, não acelerei e nem deixei mais devagar, é dessa forma que eu estou fazendo. Eu sempre molho e, ó, eu tirei a primeira camada, agora eu vou tirando a segunda camada. Tiro bem as laterais. Agora, eu tô tirando só mesmo o que ficou, aí eu passo o palito, porque às vezes fica por baixo, empurro se precisa, às vezes eu percebo que tem cutícula grudada, eu empurro novamente, passo o palitinho, a outra ponta do palito, ó. Tá vendo que sai? Dessa forma, se você fizer assim, é, fica aquela cutícula fundinha, fica bem bonita, bem contornada. Depois que eu faço isso, ó, eu passo meio que o alicate por baixo, depois, ó, tirando os arrepiadinhos por baixo da cutícula. Eu sempre ajudo com os meus dedos, que eu estou segurando, ó, o dedo da cliente. Eu sempre ajudo com eles dando uma puxadinha na pele, erguendo, pra ajudar na hora que eu vou tirando. Ó, começo na pontinha. Aí, eu vou virando o alicate, ó, começo na pontinha, vou virando o alicate conforme vai virando o dedo da cliente, conforme vai sendo a cutícula, fazendo a voltinha. Ó, aí eu encontro uma na outra. Essa cutícula, ó, tá por baixo, grudadinha. Aí, o que que eu faço? Passo o palito, o que está grudado, eu tiro no alicate. Ó, com a pontinha e a bundinha do alicate levantada. Ó, o cantinho tá grudadinho, ó, fecho o alicate, passo ele por baixo. Vou descolando a cutícula que está grudada na unha com a pontinha do alicate. Assim, eu vou fazendo pra fazer a cutícula, ó. Ó, tá vendo essas pontinhas? Quando eu faço desse jeito, é alguma marcação que ficou que eu estou tirando, ó. Tiro algumas peles, ó. O cantinho, sempre com muito cuidado. Cuidando sempre pra não cortar nessa voltinha. Como você faz pra não cortar? É, corta só com a pontinha do alicate e ergue bem a bundinha pra não cortar. Aí, empurro novamente. Porque, às vezes, sempre fica algum excesso grudado. Aí, eu passo o palito, ó. Assim, vai dar um bom acabamento. Quando você finalizar. Ajuda você a finalizar e a dar um bom acabamento, ó. Tô tirando os arrepiados, assim. Desse jeito, eu tiro as marcações, ó. Assim que você tira a marcação, dando batidinha com o meio do alicate. Não é com a ponta, nem com a bundinha. Bem no meinho do alicate, você vai dando batidinhas que vai tirando as marcações, ó. Desse jeito, eu vou fazendo o acabamento. Se você olhar dentro do alicate, olha o tanto de cutícula que tem, que vai saindo. Essas são as pelinhas, é... Que ficam nas laterais. Ressecada. Aquelas pelinhas ressecadas. Eu tiro todas. Do outro lado. Toda a pelinha ressecada que fica aí na lateral, eu tiro. Porque, geralmente, as clientes mordem e cortam esse lado. Fica passando a unha. E aí, vai ficando aquela pele levantada, arrepiada, áspera. Aí, eu faço isso pra dar um bom acabamento. Por último, ó. Eu passo a polidora. Pra finalizar. Como vocês me pediram o acabamento, ó. Eu passei a polidora pra finalizar. Achei que tivesse uma pontinha de pele grudadinha ali na unha. Eu passo o palito. E olha como ficou. Finalizada. Se você gostou, como eu disse, deixe o seu joinha. E até o próximo vídeo.